Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas pode me chamar de Tami. Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando a vocês o que vocês queriam ver aqui no canal do YouTube. E muita gente disse que queria vlog pela Itália, que queria conhecer outras cidades. Então, hoje é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar a cidade de Leco pra vocês, que é uma cidade perto de Milão, que tem lago, tem montanha. É uma cidade muito bonita, então vocês vão acompanhar junto comigo. E pra quem não me segue lá no Instagram, corre pra me seguir, que assim você consegue me acompanhar mais perto e também deixar sugestões de vídeos, coisas que vocês querem ver por aqui. A Itália tá sendo dividida por zona, zona vermelha, zona laranja e zona amarela. Na zona vermelha a gente não pode sair, na zona laranja a gente pode sair pra alguns lugares e na zona amarela, um pouquinho mais folgada, a gente pode fazer mais coisas. Então, hoje a gente tá na zona amarela, graças a Deus. Vocês vão fazer um tour pela cidade como a gente. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. A Itália tá na zona amarela, graças a Deus. Tchau! Tchau! Agora a gente tá andando, vamos comer alguma coisa e ir no lago. A cidade aqui é muito fofa, tem várias lojas, olha. Essa loja de lingerie é super famosa aqui na Itália e no Brasil também, muito boa. Olha só, tá bem vazio aqui, mas é lindo, né? Agora a gente entrou no restaurante pra comer, é super fofo, olha só. Eu vou mostrar pra vocês os valores, quanto que é aqui e se a comida é boa ou não. Olha só os valores do restaurante. Eu vou pedir esse risoto aqui, que é 15 euros. Tem também pizza, olha só, tem pizza de 8, de 12, de 10, tem vários valores. Não é caro, tá vendo? É acessível. A gente pegou uma garrafa de água e de vinho e a gente pagou 30 euros nesse vinho, mas tem vinho mais barato e também tem mais caro. Agora chegou a pizza que o Aaron pediu, olha só que bonito, tem rúcula, queijo, salame. A Mariam pediu a mesma coisa, o Mubarak também. Só eu pedi um risoto, que ainda não chegou. Estou esperando, tô com fome. Agora chegou meu risoto, olha só que grande. Parece que tá muito bom, a gente vai comer. Olha só, o restaurante tem a parte de cima também. E por fim te consegui. E por fim te consegui. Olha só que lindo, agora a gente tá aqui no lago. Depois de comer. E tem vários barcos aqui. No verão normalmente aquele barco grande, lá no final você pode andar aqui no lago. Mas eu sempre vim no inverno, então eu ainda não andei e agora no inverno não funciona. Mas é muito bonito. A gente comeu aqui, a comida não é cara. É uma cidade que vale super a pena conhecer e é perto de Milão. E tem a rua que tem várias lojas, que tem várias coisas, tem muito restaurante. Tem muita coisa que dá pra fazer aqui, tem vários barrazinhos também. Tem um Irish bar bem legal, que funciona aqui mais na parte da noite, depois das 6 horas. E agora a gente deve andar em alguma cidade próxima. Agora a gente tá indo pro carro e vamos pra uma outra cidade. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Já começou a guerra de neve antes de sair do carro. Gente, olha só a vaga do carro. Tudo cheio de neve. Mas olha que coisa mais linda. Olha só como é que tá o carro. Coitado. Nunca mais vai tirar o carro daí. Gente, que lindo! Tô apaixonada. É sério, é muito linda aqui. Tchau. 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 Agora a gente vai provar macarons Que eu nunca comi Pra ver se é bom E tem muito, muito, muito de doce A gente pegou agora um chocolate quente E pegamos também macarons O verde é de pistache O vermelho é de frutas vermelhas O marrom é de chocolate O amarelo é de chocolate branco O branco é de baunilha O meu são esses dois aqui Eu escolhi esses dois sabores pra provar Pra ver se é bom Eu provei de chocolate branco É bom, mas é bem doce E parece um biscoito, só que a massa é bem mais macia Do que a de biscoito Mas é bem gostoso Agora eu comi o de frutas vermelhas É bom E é menos doce De chocolate branco é mais doce Mas é muito gostoso Vale a pena experimentar E a gente pediu Três chocolates Um café E vários de macarons E tudo a gente pagou 19 euros Pra quatro pessoas Mas tem vários outros doces aqui também Olha Tem um aqui que parece muito Com brigadeiro do Brasil Olha só Se não parece com brigadeiro Mas a gente quer só esse Mas aqui na Itália é muito normal As cafeterias terem muito doce Chocolate Quase não tem coisa salgada Diferente tipo das padarias Cafeterias do Brasil Agora a gente já comeu Já bebeu Já estamos quentinhos E vamos voltar pra casa Que a gente já viu a cidade Já fomos a Leco Olha como é bonito aqui a noite Agora a gente tá tentando achar o carro Gente, não dá pra entrar Olha Não tem lugar Tem que pisar Na neve Olha Olha Metade da perna Já foi Acabamos de deixar Nossos amigos Na casa deles E chegamos em casa agora Foi um dia bem agitado Então se vocês gostaram desse vídeo Já deixa aqui nos comentários O que vocês acharam E vocês deixam um like Pra esse vídeo Se vocês querem mais vlogs A desse jeito Podem comentar também Isso aí Deixa aqui nos comentários Qual o tipo de vídeo Que vocês querem As curiosidades As coisas que vocês querem ver por aqui O que vocês querem saber E não esqueçam De se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Para os próximos vídeos E é isso gente Até a próxima Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau